Oi tá gravando, eu quero ir pique minha família Começando aí o podcast do 3GC, valeu Aquela cena não tem jeito O brabo tem nome e sobrenome Perereca na piroca, piroca na piroca Perereca na piroca, piroca na piroca As de barra mais joga o cu Vira de frente e joga as secas Perereca na piroca, piroca na perereca Perereca na piroca, piroca na perereca Perereca na piroca, piroca na perereca Vamo nessa mole, vamo nessa mole, vamo dando início Podcast do 3GC, vamo nessa mole, vamo nessa mole Vem, vem, vem Quem tá de frente é uma torbala, tem que respeitar Vem se possam delanecer Vem, vem 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 a desse de quatro Vai, que é o novos Vem a desse de quatro Eu desce, desce, desce Vem Desce Vem eu desce, eu desce, eu desce de quatro voos kika navarra ai 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 kika navarra os diferentes kika navarra não podem ficar perto dos iguais kika navarra simplesmente kika navarra porque ele é diferente rumo nessa molé rumo nessa molé kika navarra sentar na pica kika navarra mostra o que tu sabe pra afrontar tua inimiga kika navarra rumo nessa molé kika navarra Teta na vara Carabunga na pica, para roda menina Carabunga na pica, para roda menina Tá desse jeito gostoso que me vacina Tá desse jeito gostoso que me vacina O piranhão tá na ar O piranhão tá na ar Hoje eu vou dar uma sapatinhna na piranha Hoje eu vou dar uma esportinha na ar Hoje eu vou dar uma jaca nele e rebolar bem Hoje eu vou dar uma jaca nele e rebolar bem Rebola, 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 rebola Você solta mulher você que guarda eu jogo eu tive Muzi, mayonnaise, benzim, allez... Eggs y xiakin лишiu rãozinhos em zzzz Kiss me try Kiss me try Kiss me try FSuper Kiss me try Kiss me try Kiss me try Ela gosta da putaria Chama o teu vulgo malvado Ela faz o Tik Tok Bolando essa bunda Vai, vai, maluca Vai, vai, maluca Ela faz o Tik Tok Rebolando essa bunda Vai, vai, maluca Vai, vai, maluca Para, trava Respira e continua Vem a Júlia, a Natália A Priscila, a Bruna Vem, vem, vem Vem jogando essa bunda Vem jogando essa bunda Vem jogando essa bunda Oi, depois do McDonald's É até o direito Depois do McDonald's É até o direito Depois do McDonald's Quem tá de frente é uma torbala É até o direito É até o direito Depois do McDonald's É até o direito Depois do McDonald's É até o direito Vem por do McDonald's É até o direito É até o direito Bota não bota não mexer e é clã Bota não bota não bota não bota Não bota não mexer e é clã Te amo o teu vulgo, me solta o bebê Te amo o teu vulgo, mavadão Te amo o teu vulgo, mavadão Quer fuder com os queridinhos, quer dar provição perigo O TEL te acionou, pra fuder no carro bicho O Enzo te convocou, pra fuder no carro bicho Não chama pelo nome, chama pelo apelido Não chama pelo nome, grita pelo apelido Não chama pelo nome, grita pelo apelido Essa é a tropa da AGC, que bota pra fuder, que os caras são foda, eles vão te enlouquecer Mas não pai, ele não te ama, mente pra você, patrocina o lança, seu papel é te encomenda Vamo nessa mulher, só vim, vai Ah ah, 20 mil, eu gosto de zê, do gole do PC, comenta só um pouquinho, só um pouquinho A do PC, a do PC, a do PC, a do PC, oi essa é a topa da PC, que bota pra fuder, que os caras são foda, eles vão te enlouquecer Os caras são foda, eles vão te enlouquecer E tem rabo, não te ama, mente pra você, patrocina o lança, seu papel é te encomenda Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Vamos começar do jeito de vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, os beat da AGC Pode vir, 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 pode vir Ele pique, ele pique, ele pique, escolhe quem tu quer fuder, vai fuder com os cria da AGC Vem, 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 pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Esse é forte, ele já orou tudo Quero ver você sentar, quero ver você sentar Pode vir, pode vir, pode vir sentar Desce no chão, desce no chão 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 E J.A.B. vai na X E quarta mulher vai, vai, vai E foi doido morro da mina Que eu me apaixonei Pro Luan que eu liberei Vai libera, vai libera Libera pra Luan Que eu me apaixonei Tó ligou, tô ligou, tô ligou, tô ligou Vem chegando, vem, vem Ela me chama de amante, eu não tô nem aí pra isso Ela me chama de piranha, eu não tô nem aí pra isso Eu sou piranha mesmo, do seu marido Eu sou piranha mesmo, do seu marido Eu sou o amante mesmo, do seu marido Eu sou o amante mesmo, do seu marido Eu sou a piranha, do seu marido Desce, 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 desce Quem tá de frente é o mais que eu roubaro É que eu me vi da Vambora, vambora Tá começando podcast 001 Muito hit, mas Ai meus filha do final feliz aí E aí, pau, e aí, sorriso Vambora, vambora, vambora Novinha, novinha, novinha Novinha, novinha Já que eu vou gostar Tu quer fuder Tu quer fuder Pode vir piranha do jeitinho que tu gosta Na chachota eu pago euro, no cutinho eu pago dólar Aqui no vale do vale do vale do vale do vale do final A chachachota eu pago euro, no cutinho eu pago dólar Aqui no vale do vale do final A chachachota eu pago euro, no cutinho eu pago dólar Novinha, 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 novinha O curto lema aqui no baile é deixar tudo em família Vambora, vambora Vambora é teu sobrinho e tá comendo a tua sobrinha Virou o teu sobrinho e tá comendo a tua sobrinha Mas esse é o ZZTUG, ZZTUG É o cara talibã Virou o teu coitado pegando a tua irmã Mas esse é o ZZTUG, ZZTUG É o cara talibã Virou o teu coitado pegando a tua irmã Vambora, vambora Ai meus criados, olha na sua É o bot do P.U.M.T.Ju É o bot do P.U.N.H.U Raiô, vale do bar, que galã, meu moleque Pedro Ganó, Pedro Ganó, Pedro Ganó Sequência da gentia Pedro Ganó VFBU Pelabéu, Pedro Ganó Joga chota, joga o cu, joga o cu Na vinha do bar que o leão Rasta que rasta, buceta, 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 buceta no chão Buceta no chão, buceta no chão Rasta que rasta, buceta no chão No bali do P.U. ela joga o P.U. Joga a chota, em cima da capirana Vinha do barco de lião, olha eu vou falar pra tu De frente ela joga a chota, de chota ela joga o P.U. Isso é um ponte do P.U. Isso é um ponte do P.U. Quem tá de frente é uma torbala Vinha do barco de lião, pa que o lião Quando dança eu me excito Arrasta, chota na equipe, vira um burbo de jeitico RICO 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 Já tá do tempo, rico O meu bolo, bico O Mingo vai te pegar, tá a onda da barria O Mingo vai te coer, e tu não pode reclamar O Mingo vai te coer, e tu não pode reclamar Vem, 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 dá buceta Vem, vem, dá buceta Vem, vem, dá buceta Vem, vem, dá buceta Vai chegando na piroca, na melocente com o fico Tenta testar o Mico Tenta testar o Mico Tenta testar o Mico Já te quer te urra frisco Manda que pariu Balance, vá fora Puxa, 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 puxa Alô, alô de cinco Elas senta pra caralho na onda da loloncha Elas senta pra caralho na onda da loloncha Boquete é um maneiro Tá me mamando o dia inteiro No eco do banheiro, debaixo do chuveiro Vou passar a mão no boneco que a cabeça vai pula Sentando pra caralho, sentando pra caralho Quem tá de frente é uma torbala, tem que respeitar Pra deixar o clima cair um pouquinho Alô, família de Maldivas, com dois calos Tavares Desce, desce, desce de quadro Alô, Flavio, hoje foi muito lindo, tenho que contar relógio Mas desce ao lado, dentro do carro Desce, desce de quadro Desce, desce de quadro Baixamos o sol, fora do meu amato O gelado, o gelado É todo esse ano, eu te dando Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar relógio Mas desce, desce do lado Dentro do carro, com vidro fechado Desce, desce, desce de quadro Alô, família de Maldivas, com dois calos Alô, Flavio, hoje foi muito lindo, tenho que contar relógio Ela me chamou lá, no Tweet, querendo sucessada Vai tomar sua pirocada, vai Eu te pego de frente, o DJ te pego bolado Sequência de vapo, vem, toma sequência de vapo, vem Sequência de vapo, vem, toma sequência de vapo, vem Ela quer somar o meu balão, pra sentar com o bocetão Ela sabe que o nosso tá taradão Na esquina de Londres, na esquina de Londres Pra dizer que você gosta de ser preta Na Islândia, na Islândia, vem piranha pra Islândia Você falou que ia me dar, ia ser um vucuvu Comecei a me arrumar, e coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava, que você iria desmaicar em cima da hora Boladão, voltei pra casa, louco de tesão, mas puto com sua bancada Quero evitar, não vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, tu montoar, com suas amigas Todas vou botar, pra sentar na pica Quem tá de frente, eu matei uma bala Tem que respeitar Tu montoar, com suas amigas Todas vou botar, pra sentar na pica Quem tá de frente, não vou te comer Tu foi covarde, tu montoar, com suas amigas Sextão tem baile na quebra, bebê agita As colega, aqui o da BS, o bebê vai te buscar Ela se amarra na peça, no carimbo e se interessa E tá perdido na família pra brotar Ela se entra na pica de marginal, joga e deixa os clipes sendo maior Homem já de sábio na bela escola Ela faz de um jeito fenomenal Mas não dá pra se relacionar Então bota, 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 bota que eu vou sarrar Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo Ele quer sair comigo O peito é alongado, cabelinho colorido Cabelo azul, trapo Sai comigo Trapo dos mortes Pente na cintura Ele é bandido Ele é bandido Vem, vem, vem Vai, 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 vai O Espírito é foda, sabe se brotar, mas o botou foi do Rimbardo Os galera tão também, quero ver o Fala mal Então bota naítica, bota na atividade Tá na cultura, pois amigo tá no partido Olha a cultura, parte de BáAgama é bicho É na cultura, bota em Barama Bota pra todo mundo Fulamo lá na APA e quebramo tudo Quem tá com um monte de calo Isso é pra barro de barro mais pra caralho Bairro de barro mais pro bravo Quem tá de frente eu matei o roubala Tem que respirar Ritmado, ritmado, muito ritmado Vem chegando, é o impossível ficar barato Vai tomar essa botada Bota, 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 bota Taca, 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 taca Bota, 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 taca, taca Bota, bota, taca, taca, taca Tamo botada, botada, tamo botada Vixe, rapaz, bota, botada, botada Vambora, amor Toma botada, botada, tamo botada Bota, toma botada, botada, botada Vambora, amor O hijinha encachorada Onde dá Stavad O hijinha encachorada Bota, 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 bota Bota, bota, bota Aqui, bota, bota, bota Bota tudo, hein? Olha na albana, na albana, o DJ Enzo, a bola com ela Enzo, a bola com ela Vai pegando, vai pegando, vai pegando Pega ela, amassa ela, dá uma surra de pioca Pega ela, amassa ela, dá uma surra de pioca Pega ela, amassa ela, dá uma surra de pioca Ela fica falando que o DJ Azul é foda Pode ser gostoso, pode ser gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca, botando tudo na taxa chota Rebole jota, rebole jota, rebole jota Rebole jota na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Gostoso! Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca, botando tudo na taxa chota Rebole jota, rebole jota, rebole jota, rebole jota Na piroca, na piroca, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Gostando eu sou eu de quatro na teoi de quatro na teoi de quatro Quem tá de frente eu matei roubala, tem que respeitar Pode ser gostoso Eu disse no peito, feito pra conhecer Eu disse que disseram com a boca, você tem mais jeito E para de sentar, tu já sabe a verdade Então vem meu amor, fica de joelho Pegou da favela, vai nessa cara E o mole tu olha pra minha cara, eu pujo o teu cabelo Aí tu acelera e vem do nível hard Vem com a boca devagarinho, no bloco de parafuso Depois senta mais um pouquinho, não deixa confuso Vem com a boca devagarinho, no bloco de parafuso Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho Olha o barulhinho Olha o barulhinho Olha o barulhinho Tem cara que fode muito, ai caralho que delícia Imagina o Rogerinho me empurrando Quem tá de frente é uma torro bala Tem que libertar Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia Que delícia, que delícia, que delícia Ô DJ do baile me bota Vambora, vambora Me bota, me bota Me bota, me bota E aí WC? Me bota, me bota Me bota, me bota Farmacete na minha chota Me bota, me bota Me bota, me bota Farmacete na minha chota Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vambora, vambora aí, vai tomar Mas sustenca Vou botar, vou botar, vou botar E vai tomar Se solta, se solta Practicers Ai o pai é o que tá tocando Com cés pra sangrar Vambora, vambora Em mim é um bom pai Vai tomar Vai tomar Muito ritmo Vai tomar Com cés pra sangrar Vai tomar A tua puxeta sangrar Vai tomar Vambora, vambora No baile de Bahamas Quem tá de frente é uma torbala A diversão não dá moitada Pensa, 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 pensa Vale de Bahamas Pensa, 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 pensa Pensa, 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 pensa Pensa que me castiga bem, só me castiga vai É tão gostoso do jeito que você faz Pensa que me castiga bem, só me castiga vai É tão gostoso do jeito que você faz Vão embora, hein? E a IMB? Só Fortaleza Eu vou no tal do desvizo, desço, eu subo Então relaxa a empina no movimento com a cara de debochado Então relaxa a empina no movimento com a cara de debochado É o bicho, é o bicho, é o bicho, é Homem me castiga, vai, é tão gostoso do jeito que você faz Desce de quatro, desce de quatro, desce, desce de quatro Desce de quatro, desce de quatro, desce de frente, desce de costa, costa, costa Desce de quatro, desce de costa, desce de costa, desce de costa Desce de frente, desce de costa, desce de costa, desce de costa Desce de costa, desce de costa, desce de costa Desce de quatro, desce, desce de quatro Desce de quatro, desce de quatro E, E, E Escope, 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 Escope... Quem tá de frente é uma torbala Tem quem me deitar Mas fucavocado, fucavocado, fucavocado Sustenta em Fucavocado, fucavocado, fucavocado E aí, JJV, Brasil Um cavocada, um cavocada, um cavocada, um cavocada, um cavocada, um cavocada Piranha fica maluca quando vê os amigos com a peça na cintura Destrava, joga em portas, piranha fica maluca Quem tá passando é o JN, pagoque na cintura Quem passou foi o JV, pagoque na cintura Quem passou foi o FD, pagoque na cintura Quem passou foi o Pagoque na cintura Quem passou foi oomeno e quem passou foi oBV, pag Nobody, no baile de Bahamas Vai fazendo movimento, vai fazendo vovumento, vai fazendo vovumento Vám para, vám para Vá fazendo movimento, fazendo movimento Hmm network, vejada o Terega com a piranha Movementar, movimentar, movimentar o Terega com a piranha 徹. Tem certeza? Vai se apaixonar! Quem tá de frente é uma torbala Tem que respeitar Lá em Bahamas se envolve com os cria Vai piranha sentando por cima URD que tingue na vida É procurado da justiça Mete bala, troca, aplica Amor falado da novinha JV é foda Famoso em desabar com esse piato uma rajada Dois faixas lá da praça WZ que convocou É isso família! Esse foi o podcast 001 No trio da GC JN tá bolado Se brecha ou pertencem Muito ritmado, papo reto Cheiroso e elegante Acionou as do partido Passando a entrada pra traficante Vai ao bifo Foi isso família! Quem quiser contratar o trio da GC Só falar com o Marreto com a Carolzinha No número 966436832